Marisola News Não há ninguém como eu Que o teu coração é meu Eu sei que eles todos querem o teu corpo Mas sou eu de toco como ninguém Então vá lá, baby Tô a gostar, baby Eu vou seguir a tua wave Tu mereces o melhor por isso é que tenho A minha rede é seguir o teu crazy Party super heavy Vai devagar, senão eu me... Não dá espaço, mal não tem noção Deixa-me compor o fim dos teus gemidos E dos batimentos desse teu coração És o que sempre pedi na oração Alguém pra cuidar do meu coração És a minha bênção És a minha bênção És o que sempre pedi na oração Alguém pra cuidar do meu coração És a minha bênção És a minha bênção És a minha bênção, amor Ninguém vai acreditar que no meio de muitas Eu escolhi você Não precisas te preocupar com o teu passado Porque eu não quero saber O que é tanto inspirado Hoje eu só tenho que te agradecer Por te ter do meu lado És a minha bênção És o que sempre pedi na oração Vou saber-te dar valor E não há força maior Que é de Deus para nos fazer brilhar 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 Essa é a minha bênção Essa é a minha bênção Essa é a minha bênção